Eu amo a tua glória. Introdução. 1, 2, 3, 4. Outra vez. Sai bateria. Fogo que consome. 1, 2, 3 e... Eu quero mais fogo. 1, 2, 3. Entra a bateria. Solo, guitarra. 1, 2, 3 e... Tudo que consome. 1, 2, 3 e... Eu quero mais fogo. 1, 2, 3, 4. Eu amo a tua glória. 1, 2, 3 e... Eu amo a tua glória. 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 1, 2, 3... Outra vez Eu amo a tua glória 1, 2, 3 Eu amo a tua glória Eu amo a tua glória Sai bateria 1, 2, 3, 4